É, pegue, analise o que você vendeu de produto, não só de valor macro, mas o que estava de detalhe nesse estoque ali, o que está saindo, o que não está saindo. Muitas vezes vocês têm a foto desse produto, se você não tem ele ainda, o que não está vendendo vocês têm o produto ainda, né? O que já vendeu, se você comprou pouco e esgotou, talvez você tenha a foto, tá? E puxe essas fotos, tá? Seja no celular ou coloca no Word, assim, ou no PowerPoint, bem simplesinho, não precisa ser nada elaborado, tá? Senta com o seu pessoal aí e fala, olha, essa é a cara dos bestsellers e essa é a cara dos micos, do que não está saindo. Eu tenho certeza que vocês vão ver fórmulas ali, tá? Vai ter coisa nos micos em comum, sejam cores, sejam modelagens, sejam marcas, sejam faixas de preço, tá? E vai ter coisas em comum nos bestsellers também, tá? Que vocês vão olhar lá e igual, vão ser modelagens, vão ser cores, vão ser marcas. E aí o que você faz? Você pode repor, você pode expandir, se é uma marca que está se destacando muito, mas você é multimarca, você pode trazer mais produtos dessa marca. Porque o seu cliente está falando que ele gosta dessa marca, tem coisas nessa marca ali que ele está gostando, seja a durabilidade, a modelagem, como o caimento, o estilo e tudo mais, tá? Faixas de preço também. Às vezes tem faixas de preço que você não está conseguindo emplacar e às vezes não são as faixas de preço mais caras, tá? Às vezes você vai ver que nos bestsellers tem produto caro lá e você só não está vendendo mais dele porque você só comprou um ou comprou muito pouco, tá? E aí você entende fórmulas que você consegue vender valor alto e é assim que você começa a aumentar também o seu preço médio.